Toda vez que nós brigamos, você me diz o mesmo Diz que vai me abandonar, eu tenho medo Se esse amor chegar ao fim, o que vou fazer? Não sei o que vai ser de mim, sem você não sei viver Você é o homem da minha vida, e sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida, e sem você não sei viver Sempre se repete o mesmo, eu não suporto mais Diz que amo se você me diz, eu não te amo mais Se esse amor chegar ao fim, o que vou fazer? Não sei o que vai ser de mim, sem você não sei viver Você é o homem da minha vida, e sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida, e sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida, e sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida